Bom dia, meu povo! Tudo bem, gente, com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Pessoal, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Hoje eu estou aqui na minha casa, na cidade, pessoal. Hoje é quarta-feira, primeiro de junho. Falando a data hoje, gente, eu me lembrei que uma amiga falou assim, socorro, quando você gravar seus vídeos, você fala a data que você tá gravando o vídeo. Às vezes, quando eu lembro, eu falo, gente, mas às vezes, também, eu prefiro não falar. Por quê? Porque quando eu gravo o vídeo hoje, primeiro de junho, às vezes eu passo dois, três dias pra postar esse vídeo. Aí a pessoa vai assistir no dia que eu postei. Vamos supor que hoje é primeiro de junho, eu vou postar ele no dia três ou dia quatro. Aí a pessoa assiste o vídeo dito no dia que eu postei, dia três ou dia quatro. Aí muitos dias assim, socorro, hoje não é primeiro, hoje é quatro de junho, hoje é três de junho. Você errou. Eu digo isso, gente, porque já aconteceu aqui no canal, né? A pessoa falar. Então, eu digo assim, eu falei assim, não, acho que eu não vou mais falar a data, né? Então, é isso, pessoal. Mas acontece também eu gravar o vídeo no mesmo dia e no mesmo dia eu postar, né? Bom, pessoal, hoje é um vídeo um pouco diferente da roça, né? Bem mais diferente mesmo. Eu estou aqui na minha casinha na cidade e vou gravar esse vídeo e ir mostrando pra vocês. Hoje eu vou fazer uma limpeza na minha casa, tá tudo bagunçado. E vou estar mostrando pra vocês também. A minha casa aqui na cidade, que muitos perguntam se eu vendi a minha casa aqui na cidade. Pessoal, eu não vendi minha casa e nunca vou vender. Por quê, gente? Porque assim, às vezes nem só na roça a gente fica, né? Às vezes temos uma necessidade de estar por aqui. Então, acontece eu vim da cidade da roça pra postar vídeo. Eu tenho outras coisas pra me resolver. Eu não posso voltar no mesmo dia. Então, aonde eu fico é na minha casa. Então, gente, eu não vou vender minha casa. E aqui também é onde meus filhos ficam. Também já tem um que já mora com a mulher mais velho, mas ele sempre está por aqui. E o meu outro mais novo e minha filha, eles ficam aqui, gente. Então, é aonde eles ficam. E a Gabriela está estudando e ela fica aqui. Ela fica sozinha? Não. A casa da minha irmã é pegada do lado. Já já eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como que é. E então, a gente tem que ter um cantinho também na cidade, né? Porque quando a gente tem necessidade, por causa de um problema de saúde, né? Que não pode ficar na roça, aí tem que ter a casinha na cidade, né? Então, essa foi a minha primeira casa desde quando eu casei, pessoal. Eu não tinha nada de casa na roça. Com três anos pra cá, que eu comecei a construir uma casinha na roça. Não terminei, mas em breve, quem sabe, Deus nos permitir, né? Eu vou construir, terminar de construir a minha casinha lá, né? Então, essa aqui vai ficar pra mim vir só quando houver uma necessidade, quando eu não... Não tiver podendo ficar na roça, né? Aí eu venho pra minha casa. Porque, gente, a casinha da gente é melhor coisa do mundo. Porque se eu vender essa casa, quando eu vier, eu vou ter que ir pras casas alheias, gente. Não gosto, né? Então, a minha casa é essa aqui na cidade. E vou mostrar pra vocês, conversar um pouquinho. Muitos amigos estão chegando aí no canal. Talvez não saibam que eu tenho essa casa aqui na cidade. Mas eu já fiz vídeo aí no Rio Mais, acho que o ano atrasado, passado, uma coisa assim. Mostrando minha casa, falando dela, né? Pode alguém pensar que eu não tenho casa, outras casas. Mas eu tenho sim. Enfim, gente. Agradeço a Deus pela oportunidade, por tudo. Mas isso daqui, tudo, gente, foi o nosso suor. Não foi o suor de ninguém. E aqui a gente construiu. Não chegou a terminar ainda 100%, né? Mas tá bom demais, né? Não precisa tanta coisa. Eu tenho a minha casinha lá na roça. Foi a custa do meu suor e do suor do meu esposo, né? Nós dois juntos, trabalhamos junto pra conquistar tudo isso, gente. Foi muito trabalho. Mas eu tô feliz, tô satisfeita com o que eu tenho, né? Graças a Deus. Então, gente, eu vou mostrar aqui por detalhe, sabe? Não vou mostrar totalmente tudo. Porque ainda tem gente dormindo ali. É agora de manhãzinha cedo e vou começar agora. É... Não reparem a bagunça, né? Porque eu comecei a arrumar os trem aqui, botar coisa pra lá e pra cá. Mas daqui a pouco tá tudo limpinho e eu mostro o resultado pra vocês. Eu não vou gravar tudo, gente. Fazendo tudo porque não tem como eu fazer isso, né? Mas enfim, gente. Quero aqui agradecer também a cada um de vocês pelo carinho, pelo apoio de vocês, gente. Muito obrigada. Quem tá chegando ao canal, seja bem-vindo, gente. Bem-vindo. Eu tô muito, muito feliz pelos 93 mil e chegando aos 94 mil, gente. Sou grata a cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a família de vocês, gente. Que Deus dê muita saúde pra cada um de vocês, tá certo? E muito obrigada a todos vocês e acompanha o vídeo. Pois é, gente. Eu vou começando aqui pela pia, como que está aqui, ó. Então, pessoal, aqui é minha cozinha. A pia tá cheia de louça suja pra lavar daqui a pouco. Ali naquele cantinho é meu escondimento. Olha só. Aqui é minha cozinha, ela é um pouco grande, gente. Ela não é pequena, a minha cozinha. Aqui é o armáriozinho que eu guardo toda a bagunça. As louças, gente, ó. Olha o presentinho que veio de São Paulo pra mim, gente. Da minha amiga Suzana. Suzana, eu agradeço de coração. Olha que lindinho, pessoal, ó. Muito linda, né? Aqui pra esse lado, gente, no fundo da cozinha. Aqui é o quarto da minha filha, da Gabriele. Pior que tá um pouco escuro, vou acender aqui a lanterna, mas acho que dá ou não dá. Aqui é a camazinha dela, ó. A Gabriele fica aqui em casa, gente. Ela arruma a casa bem arrumadinha. Quero que vocês vejam. Quem vê a Gabriele, vê que ela é uma criança. Vê se eu acendo. Não, a luz aqui queimou. Né? Tá um pouco escuro, meu povo. Peço desculpa. Deixa eu ver aqui. A Gabriele tá dormindo no outro quarto. Ali. Pessoal, meus filhos chegaram de viagem ontem. Não me avisaram. Vocês acreditam? Deixa eu abrir aqui essa... Mais aqui a costina, gente. E hoje eu vim aqui fazer limpeza na casa. Lavar roupa. Que eu trago a roupa da roça pra lavar aqui também. Quando eu venho. Olha só, gente. Eu abri aqui a janela. Aqui é o carrinho de bebê. O carrinho da minha netinha que tá aqui. Tá? Então, gente. Aqui é o quarto da Gabriele. Tá? Aqui é o meu. Vou mostrar por alto também. Que tá meio que bagunçado. Foi eu que joguei tudo aqui. Pro alto. Pra me arrumar daqui a pouco. Aqui é a janela. Do quarto. Que tem acesso. Ali pro quintal. Da minha sogra. Hoje ela não é mais viva. Né? Agora eu vou andar pra cá. Aí aqui tem mais espaço. Aqui só é minha mesinha aqui com essa geladeira. Não tem muita coisa, gente. Aqui é minha área de serviço, pessoal. Aqui é toda bagunça. Vou apagar aqui um pouco. Tá? Aqui, ó. Tá cheio de roupa pra lavar. Hoje vai ser o dia todo lavando. Aqui são tapetes, mas já estão lavados. Esse tapete aqui, pessoal, é o que fazia quando eu estava aqui. Ó. Meus tapetinhos de crochê. Aí estão aqui jogados, pessoal. Tinha um tambor de eu guardar eles. Que é esse bem daqui. Só que aí, como eu tinha um outro tambor de juntar lixo. Aí o pessoal do lixeiro lá, do caminhão, quebrou. Aí foi o jeito que eu tirei esse daqui, por enquanto. Pra colocar o lixo. Aí aqui tem esse corredor, gente. Todo o meu quintal é aqui. Essa areazinha aqui, onde tem essa lavanderia. Né? E aqui desse lado, essa parede, pessoal, que tem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse paredão aqui. É a casa da minha irmã. Aí tem essa parte aqui aberta. Aqui é o fundo do quintal dela. E aí ela tem acesso aqui. Nós passamos o dia aqui andando da casa de uma pra outra. Pelo fundo aqui. Não tem portão nem nada. Né? Aí o pessoal pega. Sua filha fica só na cidade? Se você não tem medo? Não. Porque aqui tudo é família, gente. Essa área aqui toda é uma quadra grande. Só família. Então aqui é bem tranquilo. Graças a Deus. É um lugar bem tranquilo. Então não faz medo. E a Gabriela, ela já tem 17 anos. Ela tem 17 anos, pessoal. E vai fazer 18 anos. Então, já tá bem grandinha. Eu acredito que ela já sabe o que quer. Aqui é o outro quarto. Tem gente dormindo. Então não vou me mostrar. Aqui, pessoal. Aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui tá dando um reflexo da luz. Vou desligar aqui pra ver se dá pra vocês verem. Esse quadro aqui são fotos, são lembranças de viagens minhas. Mas a maioria dessas fotos aqui foi tirada em Curitiba. Ok. Alguém aí que é de Curitiba conhece esse lugarzinho. Tá virada ela essa foto aqui. Que ela não deu pra colocar assim. Foi só assim. Ó. Pois é. Deixa eu ver aqui. Isso daqui é no shopping. Paladium. Lá de Curitiba. Isso daqui também. A maioria dessas fotos aqui foi tirada lá. Enfim, gente. Deixa quieto. Aí, pessoal. Aqui é a minha sala. Olha ali, Pandorinha. A minha sala aqui. Vou ver a acendência do aqui pra gente ficar melhor. Acho que não. Tá um pouco escuro, gente. Ó. Quem... Ó. Quem que vê lá? Benjamin. Benjamin deitado no sofá, gente. Pois é, pessoal. Coloquei esse esquadro aqui, ó. Na parede. Que ficou bem legal. Tá? Pessoal, e aqui é minha casinha. Pode ver que dá pra ver, ó. É... Muitos amigos... Teve uma pessoa que perguntou, dizendo que eu nunca mostrei a casa da cidade. Eu já mostrei, gente. Já mostrei a minha casa da cidade. Agora, gente, eu vou aqui pra fora, pra área. Olha, aqui é uma área grande. Fica de frente pro sol. E tem essa rede aqui, que depois do meio-dia a gente deita pra tirar aquela soneca, né? Às vezes. As cadeirazinhas aqui. E ali fica o carro daquele lado ali. O carro tá bom sujo, gente. Não deu pra tempo lavar ontem. Aí fica essa área aqui. Pessoal, aqui antes de eu ter minha casinha lá na roça. Que foi aquela casinha que eu mostrei pra vocês. É... Tem uns três dias... Dois dias que eu postei o vídeo, né? Isso aqui era cheio de planta, gente. Era a coisa mais linda. A minha área aqui, pra todo lado que eu me virava, tinha planta. Esse corredor aqui, que é na sombra. Aí, quando entrou o período da pandemia, aí eu fui morar na minha casinha. Fui pra lá, né? E levei todas as plantas que tinha aqui. Porque eu não tava vindo pra cidade. Então, elas estavam sofrendo muito. Principalmente as plantas que não eram do meio assim do tempo, né? Que ficava na sombra. Que não pegava chuva. Aí foi o jeito eu levar pra lá. E aí, eu não trouxe mais. Comecei arrumando lá e começou a ficar bonitinho. Sabe? E lá eu deixei. Então, essa área aqui, todinha aqui, é uma área aberta, grande. Da minha casa. Tá? Quando dá noite, a gente fica por aqui. Aí... Vou mostrar aqui um pouquinho aqui a rua. E aí, eu vou mostrar aqui. Limpar aqui um pouquinho, gente. Tá limpando aqui e mostrando pra vocês. Eu tô fazendo minha faxina aqui. É porque foi feito o jantão ontem, gente. A gente não limpou a cozinha ontem à noite. Eu tava muito cansada. Eu já queria descansar. E aí... Tô limpando agora de manhã pra mim poder fazer o meu café. Que eu vou mostrar aqui pra vocês também. Oi, Yasmin. Yasmin dá um oi aqui pros nossos amigos. Olha, gente, quem chegou aqui. A Yasmin. Pra quem tá perguntando pela Yasmin. Que ela não apareceu mais na roça. A Yasmin está estudando, meu pessoal. Ela só tem folga no sábado. E no sábado não dá certo ela ir porque a mãe dela trabalha sábado até uma, duas horas da tarde. Então, não dá certo ela ir. Ela tá esperando um tempinho pra poder ir. Tô caçando aqui um bombreu. Tô caçando aqui um bombreu. E aí... Ixi, tá molhando as malas dos meninos. E tome água na casa. Pronto, pessoal. Terminei de arrumar aqui minha casa. Agora vou descansar aqui um pouco. Yasmin aqui brincando. Já lavei uma boa parte de roupas. Tá tudo certo. E quero finalizar aqui esse vídeo, pessoal. Mostrando pra vocês a minha casinha da cidade. Pra quem acha que eu não tenho uma casa na cidade. Eu tenho. Que não sabe ainda, né? E muitas amigas perguntam se eu vendi minha casa. Se eu aluguei. Não, pessoal. Nada disso, viu? Não fiz isso porque... É aqui que é meu refúgio quando eu venho da roça. E dos meus filhos também, quando eles chegam de viagem. Né? Espero que vocês tenham gostado. Minha casinha é bem simples, mas... É... Agradecer a Deus, né? Pelo que nós temos. E muito obrigada a todos vocês. Por tudo.